Minha dieta predileta tem cores e sabores. Toda fruta me faz ver a labuta que impera e supera diante dos amores. A maçã me faz lembrar a nossa luta astuta contra os pedaços de pecados e dores que estão incomodando. Quando vejo o maracujá, logo penso no que resulta a jabiruta luta bruta dos pacificadores. A manga é a doce fonte oculta como no mar de pescadores. Toda fruta é justa, porém a uva da viúva sempre assusta. A cereja custa e estou na busca do mangostinho até o fim. Eu sei que curi tem vitamina e ilumina no caminho da esperança. A goiaba nunca tem bicho quando saborosa no centro. Melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Pera espera amarela na paralela como vela na janela. É uma rua de rimas. O gosto oposto do coco, de banana neníca e de laranja madura tem doçura. Aprovo o melão, adoro o caqui, mas o abacaxi só mesmo daqui. Saborear frutas no inverno, porque me toca algo interno. Brilha o roxo na paisagem. Fica inesquecível a imagem. Todo inverno faz florir o IP. A energia encantadora da natureza. Para meu espanto, a sua beleza. Eu sei bem porquê amo tanto você. 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 Eu sei bem porquê amo tanto você.